Uma fantasia que é pura doçura e fez parte da infância de Tolkien. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de a gente começar a viajar pelas montanhas de A Princesa e o Goblin, já peço que dá o like, se inscreve no canal, ajuda nosso trampo, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Já sabe também, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra P de princesa, para a gente subir na relevância do YouTube. Mais um recadinho, se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, além dos que a gente já tem aqui no TT toda semana, seja membro do TT, faça parte da membership do TT e tenha acesso a conteúdo exclusivo semanalmente. Tem três pacotes para você escolher aí, com live exclusiva, com HNCs, que são audiodramas aí com antecedência, com 60 dias de antecedência, nome no TT News, que a gente tem toda primeira sexta-feira do mês, emojis exclusivos, avatar dentro daqui da comunidade do YouTube, posts semanais, muita coisa legal. Você ajuda o canal e ainda tem acesso a um conteúdo super bacana. Este já é o sexto TT envolvendo o avô da fantasia moderna, George MacDonald. Esta obra se chama A Princesa e o Goblin e foi publicada originalmente em 1872, por isso que ela fez parte da infância do Tolkien. Além dos dois personagens que obviamente fazem parte, que é a princesa e o Goblin, nós temos aí o coprotagonismo de um outro personagem, o Kurdi, que é um menino aventureiro que 11 anos depois ia ser um dos protagonistas de A Princesa e o Kurdi, em 1883. Todas as obras envolvendo o Kurdi, inclusive essa, fizeram parte da infância de Tolkien, porque a mãe dele lia para ele e ele, por sua vez, também leu para os filhos. Ou seja, dentre os muitos livros que tinham na biblioteca do Tolkien, também tinha os que ele lia na infância, inclusive as histórias de George MacDonald. Tudo isso está documentado nas cartas de J. R. R. Tolkien, bem como na biografia oficial por Hampton Carpenter. Além disso, no livro O Hobbit Anotado, nós temos dezenas de referências a George MacDonald, em especial o quanto A Princesa e o Goblin influenciou diretamente na composição de O Hobbit. O que podemos dizer desse livro? Ele é uma obra de extrema doçura, mas não é uma obra água com açúcar. Eu quero dizer que ele não é um livro bobinho, com floreios despropositados. Não. Tudo ali tem um motivo. A doçura a que eu me refiro é aquela doçura dos pequenos gestos, mas que significam muito, e que às vezes não estão diretamente ligados ao centro do roteiro. Se você puder observar essas questões que são bonitas, que não são do centro ao mesmo tempo, ou seja, quando elas acontecem em paralelo, eu tenho certeza que a obra vai ser cativante para você. Um dos muitos exemplos disso é quando a princesinha, a Irene, promete um beijo de presente para o menino Kurdi, quando ele ajuda ela e a sua babá. Só que a babá não deixa ela dar o beijo, porque ele é só um menino e ela é uma princesa, e ela fica muito brava com isso, e ela não descansa enquanto ela não morra com a palavra dela. Isso significa muito mais do que o beijo, mas sim significa a forma como ela se portava com tudo. Essa beleza, essa questão de você se importar com o que você falou, com o que você tem que fazer, eu acho muito legal. E outro ponto que me chama muita atenção no livro, além dessa doçura, é o humor, porque ele tem um humor muito típico, muito característico. O George Macdonald faz um humor gostoso de criança, sabe? Sem ser óbvio, aquela coisa que as crianças têm mesmo de ser espontâneas. E aí a gente vai percebendo que a Irene, a princesinha, é muito mais ligeira do que a ama, do que a babá dela pensa. O terceiro ponto que me chama atenção, além da doçura e do humor, é o timing. A narrativa tem um ritmo perfeito de história. Ela não arrasta, ela não apressa, ela acontece tudo do jeito que tem que acontecer, perfeitamente amarrado, e faz sentido com todas as outras camadas que eu falei em paralelo. Além do roteiro central, tudo o que acontece em paralelo converge na hora correta. Então é um livro que você não consegue parar de ler, sabe? Ele é muito gostoso, é muito fluido. No final das contas, é uma fantasia com tudo o que eu gosto e tudo o que eu acho que tem que ter. Nós temos personagens cativantes, não só a própria Irene e o Kurdi, mas temos outras personagens, pelo menos mais uma que me chama muita atenção. Nós temos lugares para serem explorados, ou seja, aquela questão do mistério, da descoberta. Criaturas misteriosas, uma forte figura mágica e sábia, um anel, acreditem, nós temos um anel aqui também. Nós temos goblins e temos uma montanha. Enfim, os leitores de Hobbit vão perceber que há muitas pitadas de A Princesa e o Goblin no Hobbit. Todos esses elementos já dão a dica. E o enredo, a história, é uma delícia. Nós vamos acompanhar a história da princesinha Irene. Ela tem cerca de 8 anos de idade e não vive num castelo junto com o rei e a rainha. Ela vive numa casa na região das montanhas, então tem toda uma atmosfera bem gostosa de vales e montanhas. Além disso, nós sabemos que dentro das montanhas, em especial nesta, existe um tipo de criatura que evita os humanos, só saem à noite e se chamam goblins. A Princesa Irene nada sabe sobre essas criaturas, porque existe um colúio para que ela não saiba. Só que ela é muito curiosa e, claro, ela discote sozinha. No meio do caminho, nós descobrimos diversos personagens que deram origem a clichês de livros de fantasia. Então nós temos a figura do Menino Aventureiro, do Rei Bondoso, da Babá Chata Sem Noção, da Criança Curiosa. E percebam que eu disse que são clichês que deram origem e não clichês que foram usados pelo George Macdonald. Porque muitas fantasias depois desse livro é que usufruíram dessas figuras. Então o George Macdonald criou elas e não está usando elas. A minha parte favorita é quando a Princesa Irene tem contato com uma figura mágica, sábia e misteriosa, na forma de uma bela mulher. Enfim, não vou entregar mais o jogo, né? Recomendo demais. E agora a gente vai ver dentro do livro. Essa é a primeira obra que eu vou resenhar da editora Wish, o que é um paradoxo, porque a editora Wish é a minha editora favorita em todos os aspectos. Eu gosto de tudo o que eles fazem. O resgate de clássicos. Eles pegam grandes nomes que estavam largados, esquecidos, e eles reavivam essas histórias. Eles fazem garimpos de versões raras de contos de fadas, curadoria de portfólio como nunca foi feita, e o trabalho gráfico, que é um espetáculo. Os materiais são de excelência. E uma coisa que eu gosto demais na Wish é o formato do livro. É o meu formato favorito. Ele é um pouco maior que o Legendário. Por exemplo, vou pegar aqui o Fantasy, que é do tamanho do Legendário, né? Eu gosto muito do tamanho do Legendário, mas esse formato que a Wish lança é o meu favorito. Vocês podem ver que existe aqui uma diferencinha na lateral aqui e na altura. Eu gosto muito desse formato, que eu acho um formato bom para você manusear, colocar na mão mesmo, ele fica bem. Mas esse daqui é o meu favorito. Só que eu sei que esse daqui não é um formato muito usual para fazer grandes tiragens, ou pelo menos assim eu entendo. A primeira coisa que eu já gosto é o formato, que é um formato ainda mais gostoso de você manusear e ler. Ele distribui melhor o conteúdo, então acho que dá uma experiência gostosa na leitura. O livro é capa dura. E ele tem cor especial. O que é uma cor especial que vai ser difícil de vocês entenderem? Ele não tem um dourado que seja hot stamping. O que a gente está vendo aqui no cabelo, nos caules, aqui no castelo, isso daqui é tudo dourado. Só que é uma tinta dourada, não é um hot stamping. E como que a gente faz isso? A gente fala que a impressão, normalmente, é quatro cores. Ou seja, semique, você mistura as quatro cores e aí você tem todas as outras a partir dessa mistura. Mas você também pode ter uma cor especial, ou a chamada tinta cor. Que é quando você vem com uma outra tinta, além dessas quatro, e fala, nestas áreas eu quero essa tinta especial. No caso eles usaram uma tinta dourada. Tem prata, tem outras também. As mais usadas são prata e dourada. Mas tem inclusive, tipo assim, preto 100%, que é um preto mais escuro que o preto normal, para vocês terem uma noção. Eles usam muito isso e eu acho que dá um efeito super bonito, porque o livro dá uma rebatida de brilho e você não entende, porque ele não é um hot stamping. Ele dá uma experiência muito louca. Então eu adoro isso aqui. Uma coisa que eu gosto demais na diagramação é esse jeitão de pôster de filme, onde você tem diversos elementos do enredo coexistindo. E aí você tem que conseguir ler eles durante a observação da capa. Então você sabe que aqui é a princesa, aqui você sabe que é uma personagem, que aqui é o Kurdi, aqui teria um castelo, uma lua, os goblins. Enfim, você vai entendendo conforme você vê. Isso era muito comum nos anos 80. Então ressoa demais para mim, porque pôster de filme era basicamente nesse estilão. Vários elementos ali, você meio que lia a história a partir da iconografia, ou seja, dessa composição da capa. Essa capa foi feita por uma ilustradora ucraniana, muito legal, e faz parte também dessa ideia da Wish de trazer coisas novas, novos artistas, todo um pensamento gráfico muito legal. E eles foram procurar essa ilustradora. provavelmente deve ter achado lá na net, fez aí as conversações, e eu acho sensacional. A gente tem a pintura trilateral, a famosa pintura nas páginas. Então a gente tem aqui o turquesa. vai parecer um pouquinho para vocês mais azul, mas não, ele é um turquesa mesmo. O turquesa tem tons diferentes, mais claros e mais escuros. Aqui ele está mais para o azul, mas na vida real o livro está muito mais para o Tiffany's do que está aparecendo aqui na tela. Então você tem aqui um equilíbrio de turquesa, branco, azul marinho, vermelhos terrosos, e essa beleza, inserção aqui dessa cor dourada, como tinta dourada mesmo. Esse trabalho de tipografia, ilustração, está um espetáculo. Aqui a gente tem o fitilho, o fitilho é azul também, uma graça. A lombada é costurada com o acabamento na cor do fitilho. Então aqui, você vê que o fitilho e a lombada costuradinha tem a mesma cor. Tudo nesses tons azuis, está muito bonito. A lombada é espetacular, ela tem um alto contraste que ela pega aqui. O azul tem um anel. Então a gente vê aqui. Aqui tem um anel, aqui tem outro anel. Então a gente tem o turquesa, o azul, branco e o dourado. Eu achei espetacular. Fica tão bonito. E uma coisa também que eu gosto demais. Aqui a inscrição do nome do livro está correta. Por que está correto sendo de cima para baixo? Primeiro porque a leitura ocidental é de cima para baixo. E segundo que quando você deita o livro, a capa, você lê aqui. Muitos dos livros as pessoas fazem daqui, ou seja, de baixo, para cima. E na hora que você deita o livro, a lombada fica do avesso. Então até isso eles pensam. Eu gosto muito dessa ideia do livro deitado. Porque o livro também é um item de decoração. Por que não? Ele faz parte da sua casa, do seu quarto. Ele diz muito sobre você. A gente já viu a capa, viu a lombada e agora a quarta capa. Olha que linda. A gente tem mais etnografia aqui. Um trabalho lindo de tipografia. Uma sinopse bem escrita. Uma sinopse que dá vontade de ler o livro. Olha aqui, gente. Até o código de barras recebeu aqui um trabalho, um carinho. Olha, o código de barras está como se fosse dentro de um baú. Gente, uma graça isso aqui. Está lindo demais. A sinopse super bem escrita. Não é aquela sinopse, sabe? O catadão de jornal, de revista que o crítico A, B ou C disse. Não sou contra isso. Mas aqui, nesse caso, eu acho que vale muito mais a pena você falar do peso que esse livro tem e trazer a vontade de ler, no máximo colocar ali algum cara que seja referência em fantasia. Mas, além disso, não. Eu gostei da forma como o livro está feito. Esse tipo de diagramação é bem vintage. Ela é retrô. Mas o legal é que ela é um retrô atualizado. Você vê que existe um trabalho aqui. Não é aquela questão das pessoas que acham que sabem fazer alguma coisa e fica um trabalho datado, com cara de velho. Não. Aqui ele tem essa questão do vintage, mas ele está apropriado para as estantes de hoje. A grande mente por trás da editora Wish é a Marina Ávila, que é a diagramadora. Também trabalha com tipografia, acompanha o trabalho dela há muito tempo. E ela é de muito bom gosto. Ela tem um bom gosto para a escolha de materiais, que são sempre bons materiais, para diagramação, para a escolha das cores. Enfim, é sempre muito bacana, super de excelência. O material do fitilho, da capadura, do miolo. Enfim, é um trabalho que você vê que as pessoas amam aquilo que elas fazem. E eu só posso parabenizar o trabalho da Wish, da Marina e da companhia, da equipe dela. Então, agora que a gente viu aqui a área externa do livro, que é uma belezinha, vamos abrir aqui e ver logo de cara a folha de guarda. Olha que bonita essa padronagem, gente, com um tom terroso. Eu adoro esse contraste entre o turquesa e o tom terroso. E cheirinho. Nossa. Hum, meu Deus. Eu fico louco com esse cheiro. Vocês não ficam, não? Depois da folha de guarda, que é essa graça aqui, nós temos a abertura da princesa e o Goblin. E olha que legal, agora negativou, ou seja, as cores foram invertidas. Chapado desse tom terroso aqui. É um vermelho tijolo. Eu achei lindo demais. O trabalho de tipografia está uma graça. Aí aqui é um negócio que eu achei muito legal, que você coloca o seu nome assim. Esse livro pertence a, e você coloca aqui o seu nome. Massa, né? Eu achei isso aqui bem diferente, tem um jeitão meio de diário. Gostei. O sumário é lindo demais. Olha que graça esse sumário. Até isso tiveram o trabalho. Aqui no prefácio, a gente tem aqui ilustrações das primeiras edições. Está muito bonito. O título original, The Princess and the Goblin. E é que o prefácio agrega demais. Ele foi escrito por um autor brasileiro que se chama Jin Anotsu. Esse Jin Anotsu também é escritor de fantasia e ele traz uma contextualização. Sabe para quem é curioso, como eu sou, por exemplo? Então ele fala sobre o autor, sobre a obra, sobre todo o entorno. A influência que o autor teve em outros grandes nomes, como Tolkien, Lewis, Chesterton, até... Se eu grifei coisas que tem no prefácio, é porque o prefácio está muito bom. Fala daqui da influência direta que teve sobre o Hobbit. Tem uma foto muito bonita do MacDonald. Então até o prefácio está nervosão aqui. E depois tem uma biografia do Jin aqui atrás. Então está uma graça. E aí o livro realmente começa. Já tem até uma ilustração que está linda aqui. Esse cantinho aqui, que é a casa na montanha. Tem esses adendos aqui, essa iconografia, essa parte de abertura, capitular. Muito, muito lindo, gente. O papel é pólen, 70. Então é um papel de altíssima qualidade. E uma coisa que é muito doida, e eu estranhei no começo, mas depois eu adorei. É que o miolo do livro não é preto. As letras não são pretas. As letras são no mesmo tom terroso que a gente estava tendo acesso antes. E isso traz um conforto na hora, porque o papel amarelado com esse tom terroso me surpreendeu. Então foi uma grata surpresa. Não esperava gostar tanto dessa leitura com o livro meio no tom de tijolo. Olha que graça. Tem uma parte aqui que lembra muito o jeitão do Tolkien trazer poesia para a descrição de personagens. Por exemplo, logo na segunda página tem assim, sobre a princesa. Tinha o rosto alvo e bonito, com os olhos que eram como pedaços do céu à noite, cada um com uma estrela dissolvida no azul. Eram olhos que davam a impressão de saber terem vindo de lá, de tanto que se viravam naquela direção. Olha que lindo. Então os olhos da princesa pareciam uma estrela e sempre se viravam para as estrelas. Isso é muito Silmarillion. Eu acho isso aqui uma graça. Eu grifei demais esse livro, porque me tocou de uma forma... Impressionante. As ilustrações são muito bonitas. Sempre com esse tipo de frame aqui, né? Delicado. Está demais, gente. Tão bonitinho. Aqui a Irene sendo paparicada pelos empregados da casa. Ela é um amorzinho. Então os empregados da casa adoram ela. Aqui a cena do beijo que eu falei, que a babá não deixa, e ela fica chateada, hashtag chateada, porque ela está se passando por mentirosa, e ela não é mentirosa, e ela não descança enquanto ela não dá o beijo no Curd, em agradecimento ao favor que ela tinha feito. Além das ilustrações que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês podem observar que o espaçamento de linha, de carácter, de letra, é tudo muito confortável. Você vai lendo o livro, olha, ele tem espaço para tudo. A mancha, que é esse retângulo formado pelo corpo de texto, é super agradável também. Então assim, é uma experiência tão gostosa de manusear o livro, sabe? Do papel, do cheiro, da forma como ele foi diagramado. Olha, está sensacional. A minha única ressalva, uma pequena ressalva, não vai fazer diferença na sua leitura no final. Mas é que algumas ilustrações não cravam. Então algumas chegam um pouquinho antes do que deveriam, e outras chegam um pouquinho depois, não são todas. E elas não cravaram todas. E eu não entendi por que disso, porque normalmente esse tipo de erro ou descorregada de uma ilustração não cair na página certa, ou dentro do miolo certo, acontece quando você tem a inserção de um outro material. Por exemplo, você tem que vir com um encarte de um material colorido. Ou se você está vindo com pólen, você tem que fazer um encarte de um material com um cochebrilho. Aí é uma questão técnica, que você não consegue simplesmente quebrar o texto e colocar a imagem ali dentro. Ou outras questões. Mas nesse caso o papel é o mesmo, a cor é a mesma. Você não tem ilustração com quatro cores, que não daria para você colocar no miolo. Porque se o miolo é uma cor, duas cores, você não pode colocar uma imagem que seria quatro cores. Nesse caso não. O miolo e as imagens é o mesmo número de cores, não tem inserção de nenhum material, então eu não sei por que não cravaram todas. Acontece em algumas, não são todas. Algumas batem certinha e outras não. Mas é um pormenor, não muda a sua experiência. Mas é o que faria o livro ser 101%. Ele já é 100%. E aí o livro vai desenvolvendo com toda essa delícia de leitura, com várias ilustrações bem bonitas. Aqui é uma parte que eu gosto demais, que é que o anel da princesinha faz toda a diferença quando ela tem que partir para uma missão e esse anel ajuda muito ela. E aí ao final do livro a gente tem uma coisa que é muito legal, que são os apoiadores. Então aqui os apoiadores são as pessoas que fizeram parte da campanha de crowdfunding. Ou seja, que pagaram aqui aquela porcentagem para que vão cumprindo as metas. A Wish ela estipula uma meta e ela vai colocando mais materiais. Então assim, a meta é X mil reais para a gente conseguir ter capa dura e fitilho. Se a gente passar a meta a gente vai ter capa dura, fitilho e pintura trilateral. Se passar, além da pintura trilateral vai ter outra coisa. E aí aqui fica o nome de todo mundo que ajudou. Eu acho chique demais ter um nome num livro assim. Não é legal sentir que você fez parte do projeto? Eu acho muito massa. Nossa, ia ficar um nozio se eu tivesse meu nome num livro assim. Agora que a gente viu que tem bastante ilustração, a diagramação é bem gostosa, o miolo não é preto, ele é no tom terroso, o material do papel é muito bom, pólen, cheirinho, fitilho e tudo mais. Eu vou dar uma resumida aqui. O livro é curto, ele tem 216 páginas, sendo que tem ilustrações no meio, tem esses espaços. Então assim, a letra é grande, o espaçamento, e é uma história com ritmo. Então é um livro para você ler rapidamente. Mais ou menos, exceto para mim, que eu sou um leitor muito lento. Eu leio vagarosamente. Eu lendo sou tipo o flash do Zootopia, sabe? Na conclusão, é um livro feito com materiais de excelência, uma diagramação à altura. É um livro, uma edição de colecionador. Quando eu resenhei Fantasties e Lilith, eu deixei bem claro que era um livro peculiar e para adultos, com aquele jeitão meio doido mesmo, de você se perder. Aqui é o processo inverso. Ele é um livro leve, com muito bom humor, uma história gostosa, ótimo para você ler sozinho ou também para ler com crianças a partir de 7 anos, mais ou menos na idade da Princesa Irene. De 7 a 8 anos já fica muito legal para você ler, se divertir, dar risada. É um livro que vai ter cadência. Com certeza a criançada vai adorar ler junto. Se você quiser comprar o livro, a gente tem aqui embaixo o link do TT na Amazon. Assim você ajuda o canal sem custo adicional. E aí, você curte os livros da Wish? Você tem aqueles contos de fada? Eu tenho vários aqui. Deixa aqui no comentário para a gente saber. Se você ainda não deixou, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho do lado, deixa seu comentário, seu ponto, seu emoji, sua letra P de Princesa, sua letra W de Wish, para a gente subir na relevância do YouTube. Você sabe que você pode ser membro do canal, tendo conteúdos exclusivos toda semana, ajudando demais, escolhendo um dos três pacotes que a gente tem aí, escudo de ferro, de Galvarn e de ouro. Você também pode ajudar a gente de diversas outras maneiras. Tem Pix que ajuda demais. Gente, mas um real vai ajudar? Vai. Um Pix de um real ajuda demais. Não faz noção. Tem PicPay. Você pode comprar os livros com os nossos links da Amazon. Pode ir na nossa home do Submarino. Pode ir na Amazon Prime. Pode fazer tanta coisa, gente. Tem as nossas camisetas na NerdStore. Olha só o Tom Bombadil aqui. Enfim, tem várias maneiras. E a gente tem um vídeo onde eu explico tudinho como você pode ajudar o canal, com ou sem valores. E a gente pede, por favor, ajudem mesmo. Está vendo um vídeo antigo que você não tinha dado um like, não tinha dado um comentário? Deixa também, tá bom? Qualquer coisa está valendo, porque assim a gente ganha gás. A gente sabe que vocês se importam, que vocês querem que a gente continue com essa doideira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Amém. 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 Amém.